É, rapaziadinha, a piscina está cheia, mano, muito cheia, e eu coloquei vários brinquedos do Thiago aqui, mano. Coloquei um aviãozinho, coloquei um R8. Ai, mano, o Thiago chegou. Ai, mano, o Thiago chegou, o Thiago chegou. Vem cá, tem uma coisa muito massa. Thiago. Ah, não, Thiago. E, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hornet, é o seguinte, rapaziada. Hoje, como vocês acabaram de ver aí, eu vou fazer a melhor trollagem nessa casa. Mano, é o seguinte, a gente alugou essa casa linda e maravilhosa, tá ligado? Só que, desde então que a gente alugou essa casa, não teve uma trollagem de respeito. Mano, a gente só viajou, a gente, mano, não tá suando entre as pessoas que moram nessa casa e que habitam nos quartos. Então, rapaziada, hoje eu comprei uma piscina pra montar no quarto do meu amigo, e esse meu amigo é o Thiago Reis, mano. Ele é o único morador que tá na casa essa semana. Os meus amigos, mano, foi tudo viajar, o Renan, o Renato, o Gui, mano, todo mundo, tá ligado? E só sobrou o Thiago pra me trollar. Então, mano, você que gosta de trollagem, já deixa muito like, se inscreve no canal se você não é inscrito, demorou? E, mano, partiu começar essa grande trollagem. Mano, essa semana inteira eu vou fazer semana de trollagem pra vocês, mano, sabe por quê? Porque é o que vocês querem ver, meu parceiro. É isso que o povo brasileiro gosta. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu juro, eu vou montar essa piscina, imagina, gente, que você abriu o seu quarto, mano, seu quarto, você acabou de chegar. Sua mãe, mano, do trabalho, você montar uma piscina no quarto dela, ou no quarto do seu pai, ou no quarto do seu irmão. Mano, imagina a cara do Thiago quando ele vê isso. Ele não vai entender nada, meu parceiro. Vambora. Mano, ó, vocês podem ver que não tem ninguém nessa casa, ninguém. É um deserto puro. Tipo, mano, não tem ninguém de verdade, não tem eu. Ele não quer saber, eu vou começar a trollar o tempo. Bora, rapaziadinha. Já estamos aqui no quarto do Thiago, esqueça tudo. E... Vamos, atalho, apagar! Vamos! Bora, velho, bate, time, bate! Chama, rapaziada. Vamos rasgar aqui. Leitão, difícil de mim, ó. Vamos embora, vamos embora. Mano, vamos abrir. Você tá duvido? Sai da rica, bagatão! Olha, filézinha, filézinha. Mano, vai montar a piscina aqui, rapaziada. E você vai ver, mano, no quarto do Thiago todo. E se duvidar, meu parceiro, você vai reclamar, eu coloco o colchão dele junto. Tá pegando um cenôme salto desse tamanho? Será que é isso? Acho que não. Apanha, né? Não, velho, vai ser um pergão, né? Isso aqui tá mal aqui. O pior que o bagulho tá falando aqui é piscina de criança, piscina infantil. Como uma criança vai montar um bagulho desse, nós não sabemos. Achou? Aqui, ó. Vamos lá, nos canos, vai nos canos. Que cano? Que cano? Vamos ver aqui, ó. Ó, essas bordinhas, elas não... Vamos montar no... Coloca uma bordinha dessa em cada cano. Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal Já rapaziadinha, conseguimos, mano Olha só essa piscinona No quarto do meu amigo Tiago Reis, mano Esqueça tudo, minha tropa Ó, ganhada na metacó Nadador profissional, ó Nossa, piscina tinha rasgado Mano, é isso A Ana vai pegar a mangueira E vai começar a encher essa piscina Meu irmão Cê tá louco, véi É, rapaziada, deu um trampo Pra montar essa piscininha, né, gente? Nossa, mano Cê tá doido no parceiro com o que? Parece que foi errado, mas não foi não, mano Demorou pra caralho Aham, então cê tá ajudando a gente a trollar o Tiago, né? Aham É, pra gente lavar o quintal, né? Lavar o quintal, hein? É É, a gente sabe saber com o Tiago, né? É, rapaziada, a mangueira aqui, ó Pode ligar! Mano, vai ser muito bom Bora, rapaziada, vamos abrir aqui, ó A torneira E vamos ver se tá saindo água lá, bora Tchau, rapaziada Vamos esperar o Tiaguinho chegar E também vamos esperar, mano A grande piscina encher Velho, eu já vou até procurando algumas coisas na casa Pra colocar dentro da piscina Ver se tem bolinha de piscina de bolinha Mano, eu vou ver se eu acho com zinflável Alguma coisa de piscina Pra colocar aqui dentro, pra ficar da hora Bora! É, rapaziadinha A piscina está cheia, mano Muito cheia E eu coloquei vários brinquedos do Tiago aqui, mano Coloquei um aviãozinho Coloquei um R8 Coloquei também Uma Lamborghini, meu parceiro Mano, eu coloquei vários brinquedos aqui do Tiago Que tava ali naquele instante E mano, marcha, meu parceiro Coloquei até um barquinho E eu vou dar um mergulhaço agora Juro Mano, tá enchendo ainda E velho Eu vou desligar essa torneira Vou sair correndo lá de trás E vou dar um mega pulo, meu parceiro E agora é só esperar o Tiago chegar Porque é a cagada que vai dar partida, mano Desligou Desliguei, bora Bora, rapaziada Vamos pular Não vai ser Tá gelada Nossa, mano Deixa eu acolher Não, tá, rapaziada Esqueça tudo, mano Conseguimos colocar banheiro aqui no quarto do meu amigo Mano, você tá doido, irmão Olha isso Nossa, morreu aqui no chão Mano do céu Agora é só brincar Mano, o Tiago vai me matar, rapaziada Juro Certo Mano Eu vou nadar Mano do céu Esqueça tudo O Tiago vai matar ele, velho Juro Muito louco Na hora que o Tiago chegar aqui, mano Vai ser muito engraçado Ele vai pirar Vou esperar ele agora Eu tô louco que ele veja isso, mano Louco Eu quero ver muito a reação dele, sério Ai, mano O Tiago chegou Vamos pular, vamos pular O Tiago chegou, o Tiago chegou Vai ser bom Eu vou vir correndo Eu vou pular de ponta ali, parceira Eu vou pular de ponta Ai, vai, vai Ai Juro, mano Você não sabe como a piscina tá quentinha hoje Eu preciso que você vai ver Nossa, eu acho que a gente tá com tempinho Mal, tá, mano Vem cá, tem uma coisa Muito massa Tempo de chuva, né Tiago Ué? Ah, não, já Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não O que é isso? Já tá Foi, eu não vou falar a palavra Oh, Léo Não, parceiro Não, parceiro Mano O Tiago O céu vai ficar Com uma piscina certa, irmão E eu fiz pra você, pai Mano, olha lá o chão Olha o chão Mano, cara, hein, viado Hã? Mano, cara, hein, mano Ô, louco, pai, nervoso Eu coloquei uma piscina no seu pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Nossa, viado Nervoso, viado Olha isso aqui Eu gostei Seu otário Tiago, massa, mano Ô, você não acaba Só colocar a cama Coloca a cama Papu Dormiu, mano Acordou? Você vai fazer bem assim, ó Deixa eu passar quando você acorda Ah, você tá com calor, filho Ai, você nada Ah, o guiado Que que você tem Ó, tá lá Fazer de moinho, ó Ó, viu? Tá vendo? Tá falando, tá falando Tô aqui agora, meu Deus Ah, Leandro, não, mano Isso aí que eu vim Vacilagem Não, Leandro, agora isso aqui, ó Ó, ó Ah, biado, você passa Não, agora você tirou a pira, mano Não, legal, foi legal Fala, não, foi legal Aí, agora você vai Não, não faz essa coisa Eu gostei Você vai dormir Não, foi legal, né? Eu curti Não, não, não Vai dormir fresquinho agora Eu vou rasgar Não vai? Não vai? Ah, não, Tiago Faz isso não Não vai não Não, não, não Não, Tiago Não, não, não Faz isso não, Tiago Ah, não, Tiago Tá mal vinha Cadê o... Você não vai pegar a faca, né, Tiago Faz isso não, Tiago Ah, meu Deus do céu Não é irmão, não, pai Não é irmão Não é irmão Não é irmão Não é irmão, pai Eu gostei Vem doido, tá bom Vamos pegar, mano Tchau, tá vindo, Leandro Segura Tchau, que você tá vindo com a faca Tá Não, meu Deus Não, Roga, não Simpá Vai daru Vai daru Vai daru Vai simpá Tiago Vai daru Depois deixa Vai ser pior Vai ser pior Dois Dois Dez Dez E E Cira, não Que be micro Ah 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 Eu não sei Dois Ah Ah, eu não tinha galera, eu estou ligado. É brincadeira, eu vou tirar. Você acha que eu vou fazer um pop-bite? Para que você é louco, vai acabar com o meu negócio. Nossa! Estou vacilado! 23! 23! Nossa! Meu Deus! Olha o guardo! Olha! Edo! Edo! Meu Deus! Que isso! Edo! 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 Eu nem fiz, mano. Acho que ele disse um pouco de controle junto. Tavam os limites passados do grau. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito o seu like. E, mano, eu acho que vai ter guerra de trollagem aqui nessa casa, mano. Vai. Vai ter guerra, vai ter guerra. O Thiago não vai deixar esse barato, mano. Não. O Thiago, se você quiser vir pra vida, abenço seu nome, parceiro. Você quer achar tudo? É isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Se você queria trollagem, mano, tá tendo. E agora vai ter muito mais do Onde Saiu Oeste. Amorou? Valeu, falou e fuu. Salve, falou e fuu.